Então eu comecei a fazer vídeo pra homem, mas eu comecei a me surpreender muito. Eu falo muito estética, e aí uma época, um pessoal, umas meninas começaram assim, né, mais radicais. Você só fala de estética de periquita, por que você não fala de estética de pinto, não sei o que. Eu falei, quer saber, vou falar. Aí eu falei da cirurgia de aumentar o tamanho e da cirurgia de engrossar. Meu, o meu direct começou a bombar de homem. Doutor! Existe cirurgia pra engrossar? Existe, opa, é top essa cirurgia. Você tem um colega aí? Se você me perguntar quem faz, eu não sei quem faz. Ah, mas tem. No Brasil, de repente, não tem. Eu sei de um cara que faz, mas é uma coisa assim, porque essa técnica tá muito avançada lá fora. Aqui tá mais ou menos, porque lá fora o que eles fazem? Eles têm a célula-tronco. Célula-tronco você tá ligada, né? Você cresce um braço na pessoa, o que você quiser. Então eles injetam célula-tronco em volta do pênis. Você quer pênis de 20 centímetros de dia? Mas ela não cresce, sei lá, desigual. Então, aí, uma vez eu fiz um post sobre o ácido hialurônico. Eu nunca fiz em homem, nunca vi fazer. Eu sei que existe a técnica. Fiz o post, expliquei como é que funciona. Aí um amigo meu, gineco também, homossexual, ele foi operar comigo e ele falou, ih, amigo, eu vi aquele dia que você postou lá do ácido hialurônico, ele falou, isso não é legal. Eu falei, sério? Ele falou, eu saí com um cara que fez, ele falou, fica apavoroso. Eu falei, sério? Ele falou, empelotado. Ele falou, fica grosso, mas não fica uniforme. Ele falou, fica muito esquisito, assim. Então, aí eu falei, porra, eu não sabia. Realmente nunca vi, porque quando eu faço na periquita, fica bem legal, fica bem liso. É, mas é que não adianta, a anatomia é outra, né? Eu acho que, não sei, né? A medicina tá aí avançando a todo momento. Mas coisas com relação a pênis, elas são bem mais delicadas, né? Essas cirurgias, tanto de aumentar, quanto de grossar. Se ele conseguir a fórmula, eu vi... Ah, vai ganhar muito. Vai ganhar. Porque esses produtos aí que prometem aumentar... Não, que não faz, e o pessoal continua comprando. Eu vi uma técnica uma vez no YouTube, um vídeo americano, eu achei muito top. Nunca ouvi falar de ninguém que faz. Vou tentar explicar. Vai, como é que é essa técnica. Pênis, tá? Imagina o pênis aqui. pele, aí ele descolou toda a pele e tirou. Ele não tirou, ele só abaixou. Pensa você tirar, tipo, pegar aquela pele toda e jogar lá pra baixo. Aí, o que que ele fez? Pegou, o pênis tem um corpo, né? Que se chama corpo cavernoso, que é onde entra o sangue pra pênis ficar duro. Aí ele colocou um produto, um produto, não, um material que eu não sei o que era. É um... É como, parece uma massa de pastel. Sabe massa de pastel? Sei. Quando você pega ela crua. Ele colocou em volta, ele cortou, ele mediu o pênis. Aparecia tudo isso. Agora o YouTube tá meio complicado com essas coisas, né? Não sei se você vai achar ainda. Aí ele mediu, aí ele pegou o bisturi na mesa, cortou do tamanho que ele mediu o pênis, o cara colocou em volta, só que é uma massa grossinha. Só que isso em volta do pênis inteiro ganha uma espessura considerável. Aí no final do vídeo ele ainda, tipo, ele mediu a circunferência antes e mediu depois. Ganhou uns 4 centímetros, assim, de circunferência, coisa pra caramba. Colocou. Costurou, puxou a pele de volta e costurou de volta. Meu Deus. Eu achei muito show. É show, né? Achei muito show, cara. Achei muito legal essa técnica. E pra ganhar tamanho, essa tem bastante. Não é que você vai ganhar 20 centímetros, mas tem uns 3, 4 que com algumas pessoas é legal. Pelo amor de Deus, né? Se é pra ganhar 20 centímetros, vai ficar um cavalo e nem... O cara tem 10, vai ficar com 30. Mas tem uma técnica que é a única que existe. A gente tem um osso do pubis e a gente tem um tendão prendendo o pênis nesse osso. Então, o osso do pubis e o pênis aqui. E tem um tendão que puxa ele. Você faz um cortezinho, libera esse tendão e o pênis cai pra frente e ganha uns 3, 2, 3 centímetros. Mas aí na hora que endurece... Fica duro, fica duro meio bobo. Ah, meia boba? Vai ficar duro. Mas dizem que quando ele fica duro pra baixo, ele parece maior. Mas aí vai ficar meio... É... Eu acho que... Sinceramente, eu acho que ainda não existe nada satisfatório pra isso. É melhor aprender a usar direito. É, usa direito, exatamente. Mas com certeza... Eu não entendo como ainda não foi bem desenvolvido isso. Não sei se porque de repente... Pra testar ia ser difícil, né? Na verdade, quando eu fui ler artigo científico mesmo, foi o que eu me interessei. Eu falei, porra, que legal, né? Aí eu fui ler. Aí o que eles diziam? Todas as técnicas davam necrose no pênis. Todas as técnicas perdiam a sensibilidade. Todas as técnicas pegavam o nervo. É, dava... É, fissura. O cara podia perder o pênis. Eu achei aquela técnica muito boa. Mas vai saber se depois com o atrito, aquele material, não vai fazer um... Pois é. Uma necrose. É. Então, por isso. Eu sei... E os estudos são muito pequenos. Tipo, 5 pacientes fizeram 3 e tiveram necrose. Então, meu... Eu sei... Eu sei...